E para a comidinha de hoje eu tenho uma receitinha muito gostosa de batatinhas assadas e gratinadas com presunto e queijo Como eu disse para vocês eu não ia usar a mussarela fatiada, vou usar o queijinho que eu comprei lá no mercadinho muito gostoso Então eu preciso de uma e duas batatinhas Vou precisar também de cebola para o nosso tempero Então tem essa cebola bem bonita Então são esses os ingredientes Então vamos começar Vou cortar as batatinhas em cubinhos, que vai ficar melhor de cozinhar e de pegar todos os temperos também Então cortei a batatinha ao meio e agora vou cortar as duas batatinhas em cubinhos Então feito isso, todas as batatinhas estão cortadinhas, como eu disse para vocês, em cubinhos Fica muito mais fácil, na hora de cozinhar todas vão cozinhar por igual Vou colocar aqui nessa tigelinha para deixar separadinha enquanto a gente pica a cebola Vou usar meia cebola para o tempero e vou cortar em cubinhos, só que cubinhos bem pequenininhos Batatinha fica aqui do lado, vamos pegar a metade da cebola, a outra metade a gente guarda na geladeira para uma próxima ocasião Então aqui está, e essa cebolinha é bem picadinha mesmo, bem pequenininha, para as meninas não sentirem o gosto Então meninas, olha só, tem que cortar a cebola bem pequenininha para que ela possa desaparecer na hora que nós formos fazer um temperinho bem gostoso Que vai ser junto do presunto e mais alguns temperinhos especiais para a gente colocar na nossa batata Então vou separar a cebola, vou até deixar aqui na tábua mesmo, porque agora já é a hora de colocar batatinha para cozinhar Então vou colocar a batatinha aqui, vou colocar pouca água, tá bom? Para não ficar aquela batata aguada demais quando a gente cozinha Mas primeiro eu vou colocar temperos, então coloco meu temperinho especial, vou colocar sal, salzinho Prontinho, e vou colocar um fiozinho de azeite E o próximo passo fica por conta da água, então como eu disse, não vai muita água não, tá bom? Aí a gente só precisa dar uma misturadinha para pegar os gostinhos e ligar aqui o fogo Vai cozinhar por uns 5, 10 minutinhos, é só vocês pegando um garfinho, dando aquela espetadinha Para ver se já cozinhou, isso vai depender da quantidade de batatas, tá bom? Que vocês forem fazer E seguimos com o recheio dessa batata, então ela vai ser gratinada lá no forno Junto deste temperinho bem gostoso que a gente vai fazer aqui agora Com o nosso recheio de presunto e o queijo O queijo eu vou ralar por cima depois Mas o presunto como é fatiado, nós precisamos cortar Então já vou separando aqui para a gente poder cortar E vou cortar hoje tudo em cubinhos Então a gente está assim, ó, cortando em fileirinhas, desse jeitinho aqui, ó Assim E depois que a gente corta assim em tirinhas, nós juntamos tudinho Fica muito mais facinho assim, ó Um em cima do outro E cortamos os cubinhos bem assim, ó Prontinho Com bastante calma Depois é só separar eles Bem aqui Já temos todos os cubinhos, ó, separadinhos Assim, tá vendo? E essa batata gratinada é um prato que eu sempre faço nas férias para as meninas Então tem aquele sabor de férias, todo mundo relaxando em casa e brincando Então eu gosto muito de fazer porque é um pratinho prático e rápido Então só falta a gente cortar mais esses cubinhos aqui Assim Dá para fazer também com franguinho Com carne moída, tudo combina com batata e fica muito gostoso Então, hoje estou usando o presuntinho Vamos usar o queijo também porque é o sabor favorito das meninas Já está picadinho Deixei a cebola também aqui, ó, no potinho picadinho Esperando para que a gente já possa começar a fazer esse recheio Vamos preparar esse recheio bem gostoso Vou colocar aqui um pouquinho de azeite A gente já liga o fogo Daí a gente coloca as nossas cebolinhas picadinhas bem pequenininhas assim Deixando elas dourarem um pouquinho e elas douram bem rapidinho, tá bom? É só ir mexendo assim, ó Olha só, pronto Para ficar bem gostoso E aí, vamos acrescentar o nosso presuntinho todo picadinho Então, ó, colocamos tudinho aqui Que deliciar, que o cheirinho já está ficando maravilhoso Vou acrescentar um pouquinho deste meu temperinho de parmesão Muito gostoso Deixa tudo mais delícia, delícia E falta só mais um ingrediente Que é o meu temperinho especial Então, ó, já peguei ele aqui E a gente coloca assim Vocês podem colocar a salsinha e a cebolinha fresca Porque fica uma delícia Então, é só mexer mais um pouquinho E aqui está E lembrando que as nossas batatinhas já cozinharam Eu gosto de deixá-la mais al dente O que quer dizer al dente? Quando a gente aperta assim Ela está um pouco durinha Bem pouquinho, tá? Porque senão, quando a gente colocar lá no forno Ela vai ficar morena demais A gente não quer que vire um purê ou qualquer coisa Tem que ficar um pouquinho mais durinha Para ela ir ao forno Para poder gratinar e ficar gostosa Então, aqui, ó O nosso temperinho vai ficar aqui mais um pouquinho A gente pode deixar o fogo bem baixinho E rapidinho, fica pronto Olha só Prontinho E para a montagem do nosso prato Vou utilizar aqui Essa tijerinha de vidro Que pode ir ao forno Se vocês não tiverem nenhuma de vidro Usem tabuleiro de alumínio Que fica muito gostoso também O importante é o preparo dos ingredientes Assim como nós fizemos Vou colocar um pouquinho de azeite aqui no fundo E vou colocar as nossas batatinhas Bem assim Pronto Vou colocar um pouquinho de parmesão A gente dá aquela mexidinha Só para pegar um pouquinho aqui do gosto Daí a gente vem com o nosso temperinho Que a gente fez esse recheio bem gostoso E acrescenta aqui Vamos mexer para poder pegar tudo E como a gente já colocou o parmesão Vai ficar um pouquinho de queijo Entre essas batatas E agora a gente vem com o nosso segredinho Que é o queijo prato Que é esse daqui Vou ralar ele aqui no meu ralador E ele vai ficar por cima Aqui dessa batata Se vocês quiserem misturar também Para ficar mais queijo lá no meio A gente faz uma camada de queijo em cima Então a gente vai ralando assim Bastante Colocando bastante queijo por cima Para ficar aquela camada bonita e gostosa de queijo Se vocês não gostarem de queijo Então vocês escolham outro ingrediente bem gostoso Dá para fazer também vegetariano No lugar de colocar o pesantinho Coloquem tomate Porque fica muito gostoso Então ó Aqui está Colocamos bastante queijinho Então vocês podem colocar tomate Podem colocar também pimentão Porque fica muito gostoso Colocamos bastante queijinho aqui E vou finalizar Colocando algumas efilhinhas Só para colocar aqui de enfeite Por cima mesmo Aqui Para dar uma cozinha No nosso prato E o que a gente vai fazer agora? Levar esse prato por uns 15 minutinhos Lá no forno Para poder derreter tudinho aqui E lembrando que o forno já está pré-aquecido E a temperatura é de 180 graus Tá bom? Fica aqui por 15 minutinhos Coisa rápida E agora é hora de já ir preparando os nossos acompanhamentos Eu acho que um arroz integral e uma salada vão cair super bem Por isso já vou colocando aqui um fiozinho de azeite Tenho aqui 3 xícaras de arroz integral E colocamos também ó Salzinho Bem gostoso Hora de mexer tudinho E daí a gente vai colocando água Para que possa cozinhar devagarzinho E bem gostoso Gosto sempre de um arroz bem soltinho E arroz integral é muito bom para a saúde As meninas estão adorando Então é sempre bom implementar comidas saudáveis no dia a dia Por isso teremos saladinha hoje Saladinha bem gostosa Vamos lá na minha geladeirinha ver o que eu tenho disponível para a salada Lá na minha geladeirinha tinha o clássico de todas as saladinhas Então já tenho aqui alface lavadinha Que eu sempre guardo Então temos bastante alface orgânica Que é muito bom para a saúde E temos também rodelinhas de tomate Então hoje na nossa saladinha teremos tomate em rodelas Vou colocar assim E gosto sempre de colocar também Que eu guardo aqui no meio Um pimentão para dar aquele gosto Só por cima assim Não precisa colocar mais nada Daí o que a gente faz Já coloca um pouquinho de sal Bem pouquinho mesmo E aquele fiozinho de azeite Para dar aquela temperada bem gostosa Então já deu o tempinho da nossa batata Já temos aqui nossa salada O arroz já ficou pronto E é hora de servir um pratinho de comida bem gostoso E olhem só Nossa batata guiatinada ficou prontinha Então dêem só uma olhadinha O que a gente tem pelo almocinho bem gostoso de hoje Um jeito bem fácil, diferente e gostoso de fazer batata Saladinha para acompanhar E o arroz integral para deixar tudo mais saudável junto da saladinha Então agora eu já vou montar o pratinho Porque o cheirinho está maravilhoso E nós já vamos começando por uma conchinha bem cheinha de arroz Colocamos aqui Pegamos a nossa batatinha Vem aqui Vou pegar uma colher para poder tirar Fica mais fácil E vamos pegar todos os recheios aqui Mais um pouquinho Hummm Ai que cheirinho meninas Nossa muito gostoso Mais um pouquinho de recheio e batatinha Bem por aqui Olha só como ficou bonita essa batata O cheirinho está maravilhoso Tenho certeza que o gostinho também Agora vamos servir a saladinha Então deixa eu pegar o pratinho Trazer para cá para ficar mais fácil E o nosso pratinho de comida está bem bonito Já está dando para ver né Quero ver o gostinho Sentir um gostinho maravilhoso E ver o que minhas filhinhas vão achar Eles chamam assim Delícia, delícia Muito saudável E muito gostoso